Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Faço de momentos simples uma linda história De momentos felizes faço a nossa trajetória Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Faço de momentos simples uma linda história De momentos felizes faço a nossa trajetória Tudo é mais bonito quando estamos juntos Meu coração quer você comigo a todo custo Vou sarar as feridas causadas por outro amor Te fazer esquecer o passado, esquecer toda essa dor Quero passar a vida ao lado de ti Fazer cada momento um momento mais feliz Esquece a timidez, deixa o amor fluir Quem sabe algum dia eu te convide pra saber Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Eu faço momentos simples, uma linda história De momentos felizes, faço a nossa trajetória Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Faço de momentos simples, uma linda história De momentos felizes, faço a nossa trajetória No meu coração, só pede você Peço adeus todos os dias pra ficar comigo E as estrelas são no céu e as ondas são no mar Me dá uma chance com você, eu quero estar Quero estar contigo em tudo que precisar Você é a mais perfeita entre todas No frio te aquecer, mas não pode esquecer O meu maior sonho é viver com você Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Faço de momentos simples, uma linda história De momentos felizes, faço a nossa trajetória Posso não ser o cara com quem você sonhou Mas sou o cara que vai te mostrar o verdadeiro amor Faço de momentos simples, uma linda história De momentos felizes, faço a nossa trajetória